Se oferecer mais uma dose e outra vez eu bebo Por que cê foi aparecer tirando o meu sossego? Há dois dias atrás vivia sem você Agora sem você por perto volto enlouquecer Chamando o teu nome Porque você foi colocar sua boca na minha E depois desapareceu me deixando sozinha Eu tinha conseguido me livrar de você Agora o que eu consigo é chorar, sofrer, beber No barzinho da esquina Entre o soluço e meu choro eu vou secando mais um copo Pra poder afogar as mágoas Essa noite vou fazer de tudo Pra não mais lembrar desses momentos que tivemos E se a bebida me trair e ainda assim continuar sofrendo Eu me rendo Essa noite vou fazer de tudo Pra não mais lembrar desses momentos que tivemos E se a bebida me trair e ainda assim continuar sofrendo Eu me rendo Vai me bastar esse sinal Pra esquecer tudo e te ligar correndo Por que você foi colocar sua boca na minha? E depois desaparecer me deixando sozinha Eu tinha conseguido me livrar de você Agora o que eu consigo é chorar, sofrer, beber No barzinho da esquina No barzinho da esquina Entre o soluço e meu choro eu vou secando mais um copo Pra poder afogar as mágoas Essa noite vou fazer de tudo Pra não mais lembrar desses momentos que tivemos E se a bebida me trair e ainda assim continuar sofrendo Eu me rendo Essa noite vou fazer de tudo Pra não mais lembrar desses momentos que tivemos E se a bebida me trair e ainda assim continuar sofrendo Eu me rendo Essa noite vou fazer de tudo Pra não mais lembrar desses momentos que tivemos E se a bebida me trair e ainda assim continuar sofrendo Eu me rendo Vai me bastar esse sinal pra esquecer tudo e te ligar correndo Vai me bastar esse sinal pra esquecer tudo e te ligar correndo Se oferecer mais uma dose outra vez eu bebo